Quando eu te pedi perdão Me disse um milhão de mãos E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia só Não me vejo sem você E o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem diz que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Oh, paixão! E pra cantar com a gente Nosso parceiro Gustavo Lima É de preto e Samuel Traz uma pilha com o Muricy pra nós, companheiro Quando eu te pedi perdão Você me roubou a cara Me disse um milhão de mãos E me mandou embora Me disse que vai doer Mais que um dia só Não me vejo sem você E o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem diz que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem diz que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Diz, Gustavo Homem chora Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim É de preto e Samuel Gustavo Lima Quem gostou das barulhas? Obrigado meninas Coisa linda Parabéns Obrigado Gustavão Muito, 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 muito mais sucesso para vocês Deus abençoe Essa música vai ser sucessa Sem dúvida Deus abençoe vocês Obrigado irmão Obrigado 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 Obrigado